Galerinha, hoje a gente tá aqui no mundo de Minecraft pra sonhar! Sim, Trevinha, a gente vai sonhar! Então, sabe o que vai acontecer? Quem deixar o like agora no vídeo e se inscrever no canal... O que, o que, o que, o que, o que, o que? Um dia eles vão realizar todos os sonhos da vida deles, eles deixarem o like nesse vídeo, sabia, Trevinha? É verdade, tudo, 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 sem mais, menos. Então, galera, comenta aqui embaixo qual é o seu sonho, beleza? E se inscreve aí no canal, ativa o sininho e também comentem aqui embaixo. Comentem, 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 que eu quero ver qual é o sonho de vocês, beleza? Sabe o que é o meu sonho, Trevinha? Uau! Eles deixam o like nesse vídeo! Todos eles, né? Então é isso, galerinha. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo outras ideias de vídeo, beleza? Então até o próximo vídeo! Fui! Fala, rapaziada, beleza? Beleza, Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, Trevinha, sabe o que a gente tá fazendo aqui no Minecraft? Não, o que a gente tá fazendo? Até me deu um sonho, é... Acorda, tá na hora de gravar vídeo! Come, come, ha! É, Frieza, você vai ver! Toma! Ai! Cadê o Frieza? Tá percebendo que a gente já tá no clima do vídeo, né, Trevinha? O quê, ah? A gente hoje vai fazer os nossos sonhos, os nossos sonhos do Minecraft, Trevinho! Como vai funcionar isso daqui? Cada um vai escrever três Pokémons que, tipo assim, gosta muito, sabe? Tipo, coloca um bom, um mais ou menos e um bem ruimzinho assim lendário, sabe? E o outro, tipo, por exemplo, eu coloquei no verde o meu Pokémon da hora, no laranja o Pokémon mais ou menos e o outro um Pokémon ruim. Você, Trevinho, que vai escolher qual que vai ser o meu sonho. Por exemplo, você vai falar, o seu sonho é na cama verde! Aí eu pego o Pokémon bom, entendeu? Ah, tipo, eu não vou olhar... Ah, entendi. Deixa eu só pegar qual que é as tuas cores, né, porque, né? Só um pouquinho. Pra eu não esquecer depois e falar, ah, escolhe um rosa aí, sabe? Pega as minhas também pra tu saber qual que é. Tá, o seu é amarelo, rosa e vermelho. Tá, então vamos lá, Trevinho. Vamos lá começar a colocar aqui. Você quer começar escrevendo ou quer começar escolhendo, Trevinho? Você que escolhe. O que que é? Eu vou querer começar escolhendo pra você. Ah, isso que você é bem espertinho, né? Então tá. Vai. Então eu vou ficar longinho. Então eu vou escrever três aqui. Aqui, aham. Um mais ou menos. Um mais ou menos, aham. E agora um Pokémon que eu não curta. Tá, Trevinho. Pode escolher qual cama você vai fazer eu sonhar agora. Ah, e o pior, sabe qual é o pior? O quê? Se tivesse vermelho, eu ia ficar não indo vermelho porque é tua cor favorita que tu falou uma vez, né? Vai no laranja. Só queria falar pra você que ver esse laranja é a minha cor favorita. O quê? Laranja é vermelho? Olha o que que eu peguei. Vem ver. Vem dar uma olhada aqui. Ai, baza. Ai, monstro. Ai, monstro. Beleza, então. Agora, Trevinho, você que vai escrever o seu sonho, beleza? Você que vai lá escrever o seu sonho. Vai lá, vamos ver o que você vai sonhar, Trevinho. Vamos ver o que você vai sonhar. Beleza. Vai lá olhar pro outro lado. Vai. Só não vale colocar Goku, tá bom? Porque o Goku não tá aqui no joguinho, não. Porque o Trevinho gosta muito de Dragon Ball, né, Trevinho? Ah, mas pode ser o Mewtwo Goku. Ah, Mewtwo Goku, não. Não imagina o Goku, o Mewtwo com o cabelo do Goku, não. Beleza. Tô colocando, hein. Não olha, hein. Eu tô olhando pras árvores aqui, Trevinho. Não se preocupe. Vamos ver o que ele vai fazer. Era. As suas camas são amarela, rosa e vermelha. Tá. Ah, eu vou nesse daqui. Eu vou falar pra galerinha qual que eu vou. Pera aí. Ai, calma, calma. Ai, qual que vai ser esse? Deixa eu pensar. Ah! Só um pouquinho. Não se preocupe, Trevor. Eu espero, tá bom? Sei lá como é que se escreve isso aqui. Eu vou colocar assim. Pronto, botei, vai. Então vai. Eu quero a cama vermelha. Eu já tinha mostrado pra galerinha. O quê? Eu já mostrei pra eles. Falei que eu vou no vermelho. Pera. O que é isso? É o Meow. Eu não sei escrever o nome dele. Dragonite Broly. Ah, não. Mewtwo Frieza. Faz o seguinte, Trevinho. Pode pegar o Mewtwo. O Meow é sacanagem, vai. Posso pegar mesmo? Pode. Meow é sacanagem, velho. Meow é sacanagem. Posso pegar? Então posso ser o Dragonite pra não ser tão ruim, né? Não, você tem que escolher, tá ligado? Agora é minha vez, na verdade, tá? É porque eu não vou merecer o Mewtwo se eu tenho que escolher o outro, mano. É uma sacanagem, assim. Tá, agora é minha vez de sonhar. É minha vez de sonhar. Eu gosto de sonhar. Só que os meus sonhos, Trevinho, sabia que eu tenho uns sonhos meio doidos? Tipo assim, que eu sou o Homem-Aranha, tá ligado? Que eu sou o Naruto. Eu tenho uns sonhos bem loucos, velho. Cara, e se eu te falar que eu sou que nem tu, só que em vez de ser Homem-Aranha e Naruto, eu sou do Goku. Eu tenho vários poderes estranhos. Uma vez eu sonhei que eu tinha Manopla do Infinito. Eu falei, pô, fim. É verdade, né? Eu não vou nem contar um sonho que o Trevinho teve uma vez. Vai, vai, vai. Vai, Trevinho. Qual cor você quer? Mano, agora tu sabe o que é o pior? O que é? É que você brinca com a minha mente, porque você... Às vezes você vai no igual, mas você não vai igual. Será que eu não vou igual? Qual cor, Trevinho? Ô, laranja! Que? Não é possível que você botou igual, mano. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Toma essa cama aqui, ó. Pra você, ó. Toma, ó. Vai, Trevinho. Eu ainda peguei o Pokémon, que é o Pokémon dos sonhos. Os pesadelos, né? No anime, né? Então. Tá. Calma, Alfinho. Tá, deixa eu pensar aqui. O quê? O quê? Ai, o que é isso? Peraí, eu tenho que pôr no Game Boy, tio. É. Ai, meu Deus. Aqui, pode ser esse aqui, ó. Só que agora você também tá brincando com a minha mente, Trevinho. Porque eu não sei qual que você vai pôr agora. A placa tá virada, eu não tô nem aí. Vai. Tá, eu vou no rosa. Rosa? No rosa. Vamos ver. Você? Nossa, obrigado, Alfinho. Cai, monstro. Gaira, esqueci de colocar daqui. Charmilion. Legal, 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 legal. Tá. Minha vez agora de ir no último, Trevinho. Vamos ver o que eu vou colocar. Hum... Não vou escolher mais laranja. Não vou mais. Jamais eu escolho laranja de novo. Então vai, Trevinho, qual que você quer? Eu juro, eu não vou escolher mais laranja. Ainda bem que eu não coloquei na laranja, agora você tem 50% de chance de... O quê? Ainda bem que eu não coloquei no laranja, então agora você tem 50% de chance de me dar um pokémon muito bom. Ah! Vai no verde! Não! Cala, cala! Cala, cala! Cala, cala! Cala, cala! Tá... Pegou os Bribribri! Ah, eu odeio ele, mas tudo bem. Pegou os Bribribri! Então vai, Trevinho, sua vez. Agora, do seu último pokémon, que vai ser a melhor de três, tá, galerinha? Então vamos lá, vamos ver o que o Trevinho vai pegar. Nossa, esse aqui nem é considerado... Pera. Beleza. Ah, cai de novo ali embaixo! Meu Deus! Ah, não. Beleza! Pode ir! Tá, eu vou no... Vermeio! De novo, né? Cadê? Isso aí! Vocês têm muita sorte, sabia? Por que muita sorte? Porque você tem pokémon tipo fantasma! Só que eu tenho um Arceus e um Kyogre, meu amigo! E um Dragonite! Então vai estar bem disputado! Porque eu tenho o Ribbib! Você tem o Ribbib? Tenho o Ribbib! Mano, mas se tu fizer com a estratégia certa, o fim, você acaba comigo, sabia? Então vamos lá, galerinha! A gente vai fazer aqui os nossos pokémons! A gente já volta, que o negócio vai ser complicado, hein? Então a gente já volta! Acabamos aqui o nosso time, galerinha! E agora, vamos lá, Trevinho! Tá preparado? Ai, meu Deus! Tô preparado, o fim! Vamos ver quem teve os melhores sonhos com os pokémons, então! Pode ser? Ih, pokémola vai! Então, ó! Eu escolhi você! Não, eu vou de... Pera, pera, que pera... Que é pra mim de Ribbib, pera! Vai! Aí, agora foi! É um Ribbib, é... Ribbib, é... Eu odeio o Celebi, juro, velho! Rega essa plantinha, Kyogre, vai! Caraca, ainda! Regou bastante, ainda! Não rega essa plantinha! Olha que legal esse ataque, Sane Aspétula, Trevinho! Mano, tô gostando muito dessas atualizações, né, mano? Muito da hora! Nossa, muito da hora! O KCN é louco, sabe o que era, Trevinho? Ai! Se desse pra usar os ataques fora da batalha também! Aí ia ser perfeito! Aí ia ser perfeito! Nossa senhora! Tá, vamos ver o que você vai jogar... Olha, o fim, eu vou jogar, mano... Algo que... Acho que... Vou acabar com o Dribbib! Ai, mano... Sabe por quê? Por quê? Ele vai dar hit de ouro! Agora, você vai ver agora! Toma! Ainda tirou o vídeo do meu ainda! Não, Dribb! Aguenta, meu amigo! Vamos de recover! Usa suas antenas! Usa suas antenas, Dragonite! Vai, recover! Usa, recover! Ative a sua agilidade! Vai, agilidade, Dragonite! Aí, beleza! Ah, você aumentou os status dele? É? Aumentou os status dele? Vamos lá! Vamos, Ribi! Isso! Agora você vai usar... Será que isso aqui é tirar ataque dele? Vamos ver se Confusão entra! Hyper Beam! Ó, o Ribi! Tira vira-te! O Ribi tira vira-te! Não se Confusão! Ah, eu errei o Hyper Beam, mano! O Hyper Beam, acho que ele tem 90 de acúrse, tá ligado? Por isso que ele é complicado de usar! Nossa, mas se acertar esse Ribi agora... Acerta! Nossa, não tirou nada, mano! Claro que tirou! Vai, Ribi! Tirou! Tirou! Vai, se vira-teu, mano! Você não vai usar a recover, né? Vamos, Ribi! Nunca critiquei! Nunca critiquei! Não, não sei, não! Chega, chega! Chega de brincadeira! Chega dessa palhaçada aí! Tadinho do Ribi! Trevinho! Ó, o Viriz spawnou aqui do lado, mano! Esses seus inscritos deixando like, velho! Que que spawnou? Um Viriz, um Pokémon lendário! Nossa, não apareceu pra mim no chat, sabia? Parece! Já que eu não tenho ataque lutador, velho... Acho que eu vou usar um Outrage no Arceus! Caraca, mano! É, ele vai tomar dano normal do Dragon! Toma, 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 toma! Vai, Raimont! Vai, Raimont! Raimont! Como eu falei no vídeo mais cedo... Eu não gosto mais de Arceus! Eu não coloco mais Arceus pra nada! O Arceus no anime, ele é muito bom, Trevinho! Só que aqui no jogo, ele é ruim, mano! Né, mano? Sei lá! O Arceus, o Arceus do, por exemplo... Pra ser o Arceus mesmo, mano... É, ele tinha que dar hit kill em tudo, tá ligado, velho? Olha, é que, tipo assim, eu sei que tem a parte de, tipo... De ser campeonato, essas coisas, tá ligado? Mas se for pra ter o Arceus, deixa eles fora do campeonato e deixa ele como Pokémon, tipo... Que ele é, tá ligado? É, porque, mano, ele é um Pokémon deus, tá ligado? Ele é o que criou os Pokémons, tá ligado? Ele é o que criou os Pokémons! Por que ele vai ser mais fraco? É, igual, tipo assim, o Giratina eu acho ele mais forte aqui no mod, por exemplo... É, o Giratina é, tipo, a versão maligna, tá ligado? Eu acho, por exemplo, o Raikwaza muito mais forte que o Arceus! Mano, ó, os três Pokémons mais fortes são Mega Raikwaza, Mega Mewtwo X e Mega Mewtwo Y. É, e o Primal Groudon também é muito forte, né, o Primal Groudon. Eu gosto muito dele também. Mas entre os três foram os três colocados no lugar. Sim, sim, o Mega Mewtwo X ele arrebenta com o Arceus, porque ele fica com ataque físico, tá ligado? Mas, galerinha, é isso! Aí foi muito legal esse vídeo! O engraçado foi que eu não fui nenhuma vez na amarela, porque eu sabia que o Trevinho não ia na amarela. Eu sabia que ele não ia na cama amarela. Mas é isso, galerinha. Então deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. O que você tá fazendo? Não é nada, não. Pode continuar. Mr. Mime. Onde você tá indo? Eu tô indo embora, vou lá pro meu vídeo agora. Então tá, vai lá pro seu vídeo, então. Então até o próximo vídeo, galerinha. Fui!